A família da vítima está abalada e sem entender ao certo o que aconteceu. Maria Celeste de Araújo, de 77 anos, morava nesta casa no bairro São Francisco, em Pitangui, e conhecia o suspeito do crime há vários anos. Foi criado junto com todos da minha família, era do fundo da cozinha da minha casa, tanto a mãe dele quanto ele, que eles viviam dentro da minha casa. Para hoje ele fazer o que fez com a minha mãe. Segundo a polícia, Creilton Rodrigues dos Santos, de 38 anos, chegou ao local subfeito de drogas e muito exaltado. Ainda não se sabe por que ele se desentendeu com a aposentada e começou a agredi-la. Um filho da vítima estava na casa e presenciou o crime. Ele chegou até a cozinha, a mãe dele já estava sob o domínio do autor, enforcando-a. No momento em que ele reagiu, tentando socorrer a mãe dele. E os dois entraram em luta corporal. Para tentar salvar a mãe, o filho de Maria Celeste agrediu Creilton. A idosa chegou a ser levada para a Santa Casa, mas morreu, antes de dar entrada na unidade. Na confusão, Creilton também ficou ferido e precisou ser trazido aqui para o hospital. Ele está internado sob escolta policial. Segundo a PM, Creilton já tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, homicídio e tortura. De acordo com a polícia, o filho da vítima, que estava na casa na hora do crime e agrediu Creilton, é usuário de drogas e tem passagens por ameaça e lesão corporal. Ele foi preso e levado para a delegacia. Maria Celeste era bastante querida na cidade e considerada uma pessoa tranquila. A família dela está inconformada. Ele chegou drogado dentro da minha casa, agrediu a minha mãe pelas costas, ela lutou para a sobrevivência dela, ele machucou ela todinha, ele escapelou e esganou a minha mãe. O caso revoltou os moradores de Pitangui, que estão assustados com a violência na cidade. Antigamente isso aqui não tinha isso. De um tempo para cá, Pitangui está uma situação crítica. A população está pedindo uma providência das autoridades.